O presidente Michel Temer cancelou as viagens que faria no começo do ano por recomendação médica. Temer passou o ano novo em Brasília, em repouso. O presidente Michel Temer permaneceu no Palácio do Jaburu no primeiro dia do ano. O repouso absoluto é recomendação médica e se deve à sonda na uretra que o presidente carrega desde a cirurgia realizada há quase 20 dias. No fim de semana, um enfermeiro esteve na residência oficial para fazer curativos. Por conta dos cuidados, Temer cancelou duas viagens que faria para Alagoas e o Sudeste Asiático. Em três meses, foram três procedimentos cirúrgicos. Em outubro, Temer precisou conter um sangramento na próstata. Um mês depois, em novembro, fez uma angioplastia para instalar um estente na artéria coronária. No mês passado, uma obstrução da uretra fez Temer voltar à mesa de cirurgia. Quando retornar ao trabalho nesta terça-feira, o presidente Michel Temer terá outros desafios, como recorrer da determinação do Supremo Tribunal Federal, que impede o governo de adiar para 2019 o pagamento do reajuste do funcionalismo público. Para cumprir a decisão, o Ministério do Planejamento ameaça com corte no orçamento. E hoje passou a valer o decreto que reajustou o salário mínimo para R$ 954. O aumento de R$ 17 é o menor dos últimos 24 anos e fica abaixo dos R$ 965 aprovado pelo Congresso Nacional.